Olá meus amigos, estamos começando mais um Bom Dia Mercado e nesse planejamento de quinta-feira o nosso foco é Copa do Brasil conclusão dos jogos das quartas de final o Flamengo recebe o Bahia depois de vencer o Bahia na casa do Bahia por 1x0 e o Atlético Mineiro recebe o São Paulo também depois de vencer o São Paulo na casa do São Paulo por 1x0 gol no finalzinho então São Paulo e Bahia tem que enfrentar além da desvantagem alguns tabus que a gente vai comentar durante esse planejamento meu nome é Theo Borges e esse é mais um Bom Dia Mercado nosso planejamento diário sobre apostas e treze aqui no YouTube e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira dia 12 de setembro queria começar esse planejamento aproveitando que eu estou com esse pijamão aqui da Betfek agora virou um pijama né que eu estou emagrecendo essa camisa aqui já está virando um monstro mas eu queria aproveitar para bater de novo nessa novidade que é a Betfek oferecendo saque instantâneo via Pix essa é a primeira novidade de grandes novidades que estão por vir principalmente para o Exchange você que é um trader pode se animar eu sou parceiro Betfek vai fazer seis anos eu estou sempre venho sempre cobrando melhorias só que como a Betfek não estava oficialmente no Brasil principalmente no Exchange por isso ela fornecia API para White Labels para outras empresas e agora ela falou não eu vou entrar de vez no Brasil com a minha Exchange e eu vou dar a devida atenção para o povo brasileiro em relação ao Exchange essa mensagem é excelente e essa nova essa iniciativa do Pix é para mim na minha opinião só a primeira de bons benefícios que a gente deve ter aqui no Brasil então para você que é um trader se anime eu acho que a gente vai passar por um período de boas mudanças em relação a Betfek essa novidade é excelente espalha para os seus amigos para os seus parceiros de trade de apostas o saque instantâneo via Pix era muito importante ninguém merece você fazer um saque demorar 12, 24 horas para cair então já está feito essa implementação eu tenho cobrado várias outras melhorias vocês sabem que eu sou parceiro do Betfek há mais de seis anos mas não escondo os problemas da empresa e o maior problema que a Betfek tem é o suporte e eu estou sempre martelando para que haja uma humanização do suporte todo mundo que está com um problema merece ser tratado com respeito merece ser tratado com humanidade e principalmente merece saber de fato o que está acontecendo então às vezes você está com um problema na conta algum saldo bloqueado ou a conta bloqueada você quer saber o que você fez de errado com detalhes primeiro para você não fazer de novo segundo para você poder passar para frente para você ensinar para outra pessoa e com a entrada da Betfek no Brasil eu, Theo acredito eu já venho cobrando isso há muito tempo que a humanização do suporte ela é um caminho sem volta ela provavelmente vai acontecer Betfek vai ter escritório no Brasil vai parar na minha opinião de terceirizar suporte contratar empresas terceirizadas para fazer o suporte pessoas do suporte que só ficam lendo termos ninguém quer isso então essa é uma das principais melhorias mas eu estou cobrando várias outras eu acho que dá para melhorar muito ainda e eles estão aptos a ouvir e eu estou obviamente disposto a aclamar e reclamar em prol da nossa comunidade fechou? então primeira grande novidade do Pix espalha para todo mundo e as outras eu sempre vou comentar aqui com vocês também e saibam que eu estou correndo atrás tá? apesar de ser parceiro Betfek sou um crítico dos problemas e espero que eles estejam agora aptos a poder sanar a maioria dos problemas que existem nenhuma empresa é perfeita né? mas o principal ativo de uma empresa na maioria das vezes é o seu cliente então tratando ele bem você pode ter certeza que ele vai voltar e é isso que eu ó martelo e bato na tecla sempre fechou? vamos falar de aposta então vamos começar com Galo e São Paulo o primeiro jogo nós temos aqui o Galo a 2 e 20 você sabia que o São Paulo não vence o Galo desde 2016 em Minas? é meu amigo isso aqui é um tabu São Paulo para se classificar ele vai ter que quebrar um grande tabu São Paulo ele perdeu em casa por 1 a 0 um gol de cabeça no finalzinho praticamente no último minuto no último lance quase e isso deu uma grande vantagem para o Galo primeiro a gente vai ver o desempenho do São Paulo fora de casa e aí eu vou levar em consideração os dados do Brasileirão e também a gente vai ver um pouco sobre o desempenho do Galo jogando de maneira reativa porque quando é o São Paulo como é o São Paulo que precisa ser ativo ou que precisa ser propositivo nas suas ações o Galo ele vai poder provavelmente explorar o contra-ataque das últimas vezes que eles se enfrentaram vamos falar um pouquinho sobre esse tabu né se eu não me engano acho que a gente tem aqui até 2020 ó vamos levar em consideração aqui 2020 o Galo venceu o São Paulo por 3 a 0 em 2020 acho que vocês não estão conseguindo ver o último mas eu vou ditar para vocês 3 a 0 em 2020 1 a 0 em 2021 0 a 0 em 2022 2 a 1 em 2023 e 2 a 1 também agora já em 2024 esses foram os últimos resultados de confronto do São Paulo fora de casa contra o Galo um empate apenas né de resto o Galo venceu todos os outros jogos o desempenho do São Paulo fora de casa no Brasileirão me chama bastante atenção aqui eu estou utilizando o PDF de apoio com dados do Brasileiro olha só São Paulo teve 3 vitórias apenas fora de casa tudo bem não estou aqui elogiando o Galo em casa não tá o Galo em casa também está deixando a desejar teve o seu momento bom ali mas ainda não é perfeito só que o São Paulo fora se o São Paulo fosse um pouquinho melhor fora de casa ele estaria brigando pelo título sem sombra de dúvidas porque o São Paulo é um excelente mandante venceu 3 partidas fora apenas relativamente ainda é um time que sai na frente do placar com bastante frequência para fora de casa 42% é até bom não tem um ataque ruim falhou em marcar em torno de 33% dos jogos 14 gols marcados mais do que um gol por jogo mas chegou a 17 gols sofridos é a mesma quantidade do Galo o Galo não tem uma defesa tão sólida mas o São Paulo se melhorasse esses números ele estaria muito mais alto na tabela do Brasileirão o Galo tem mais iniciativa sai mais na frente do placar tem uma vitória a menos não é tão superior em relação a isso falha menos em marcar marcou 2 gols a mais do que o São Paulo porém sofre com muita frequência dá para dizer que praticamente todo jogo o Atlético sofre um gol em relação ao aproveitamento no entanto o Galo ele é mais letal o Galo precisa de menos de 4 finalizações no alvo para marcar um gol isso conta muito as vezes a equipe finaliza para caceta e não consegue marcar um gol tem outras equipes que precisam de poucas finalizações no alvo para marcar um gol o primeiro tempo do Galo ele é mais ofensivo mas as duas equipes sofrem quase a mesma quantidade de gols é um primeiro tempo over pelo menos tem sido no segundo tempo São Paulo e Galo de novo empatam em relação a gols sofridos praticamente porém o Galo ele é menos efetivo na parte de gols marcados mas perceba que são primeiro e segundo tempo parelhos não tem muita diferença assim não o time do São Paulo marca mais de cabeça principalmente dentro de casa mas é um time que utiliza muito bem a bola aérea já o Galo não marca tanto assim porém curiosamente por ironia o Galo marcou o gol de cabeça na Copa do Brasil para ter a vantagem 100% dos jogos do Galo em casa foram over 1,5 75% dos jogos do São Paulo fora com over 1,5 era um jogo que no Brasileirão a gente já teria uma expectativa de ser com pelo menos dois gols e tem uma cotação boa então como o jogo vem desempatado tem meu espelho ali atrás e o São Paulo ele precisa pelo menos de um gol e para marcar esse gol ele vai ter que sair para o jogo me agrada pensar nessa situação de over 1,5 é o primeiro mercado que eu penso em trabalhar Théo vale a pena comprar essa odd de pré a 1,50 e eu acho que não porque tem condições dentro do jogo que faria esse jogo ficar mais amarrado que é por exemplo o comportamento mais resguardado do Galo o Galo com a vantagem no placar ele não precisa sair igual um maluco no contra-ataque ele pode esperar o São Paulo assim como o São Paulo com apenas um gol de desvantagem eu sei que na Copa do Brasil um gol é muita coisa mas é um gol São Paulo não precisa sair bola rolou o Juiz apitou o São Paulo não precisa sair igual um doido também São Paulo pode explorar bola aérea finalização de fora da área escanteio bola parada tudo isso sem se expor tanto né então esse tipo de cenário faz com que o jogo possa dar uma baixada no ritmo então existe a possibilidade de você pegar um over 1,5 com uma cotação mais alta e aí você tem uma relação de risco retorno muito melhor eu pegaria com uma cotação acima de 2 porque existe a necessidade de São Paulo sair pode ser que ele saia no início ou pode ser que ele saia mais para o final como a gente fala perdão da expressão quando a água começar a bater na bunda né ele vai sair para o jogo e aí o Galo provavelmente vai estar pronto para poder contra-atacar qual que é o cenário que potencializa gols aqui o Galo marcar primeiro o Galo marcando primeiro o São Paulo ele vem todo ajeitadinho todo azeitado para poder buscar a desvantagem né para recuperar essa desvantagem essa vantagem que ele não tem né a partir do momento que você toma um gol cedo se aconteceu um gol do Galo cedo emocionalmente você já dá uma uma abaixada né uma desmoronada quando você começar a perceber se aconteceu esse gol do Galo que o São Paulo se perdeu é o momento talvez de pensar no cenário até de 2,5 de buscar mais 2 gols depois do gol do Galo porque São Paulo já não vai poder ter um comportamento tão recuado tá então para mim é um jogo para se pensar em 2,5 é um potencial de gols se o Galo sair na frente dá para pensar no ambas marcam aqui não é ruim tá não é ruim mas o cenário de ambas marcam ele se amplifica ainda mais se o Galo sair na frente para você que pensa em trabalhar esse ambas marcam o Galo na frente é um cenário ainda melhor porque se o Galo estiver na frente a desvantagem do São Paulo já vai ser de 2 gols e aí se expor de maneira mais organizada não vai fazer tanto sentido o São Paulo talvez vá para cima de forma desorganizada e aí pode ter mais ataque pode finalizar mais no gol mas também vai dar espaço né é isso tá bom para mim é um jogo se você vier para trabalhar a correção de preço no trade para tu tomar muito cuidado tá porque o Galo é um time safado no contra-ataque o Hulk voltou e voltou bem Paulinho também é um jogador muito bom de contra-ataque se eu não me engano a contratação nova né o Davidson ele não pode jogar assim como o Fausto Vieira porque eles já jogaram por outras equipes né o Cuiabá e o Corinthians não tem certeza mas de resto e o Zaratio se machucou né de resto Hulk Paulinho Bernard cara esse tipo de contra-ataque o São Paulo vai penar tá bom então se você vier para trabalhar correção de preço se a sua ideia é trabalhar contra o Galo toma um pouco de cuidado vê se o Galo já não está armando os contra-ataques tá tira um pouco o olho da bola e presta atenção na movimentação do ataque do Galo quando o Galo recupera essa bola tá toma um pouco de cuidado na correção de preço para você que é um Panther não vou te indicar abraçar nada em resultado prefiro no mercado de gols tá bom vamos falar um pouquinho sobre Flamengo e Bahia 1,80 a cotação do Flamengo que sofre com lesões é verdade porém também teve boas notícias agora com a volta dos jogadores Léo Pereira Arrascaeta e Gabigol treinaram na segunda-feira e podem ficar à disposição do Tite Flamengo está sem o Pedro tem uma lista de desfalque né Pedro Vinha Michael Carlinhos e Cebolinho provavelmente Flamengo deve entrar em campo com Gerson Bruneric e Luiz Araújo Pulgar Alain e Léo Ortiz Ayrton Lucas Léo Pereira Fabrício Bruno e Varela mas esses jogadores que eu comentei Arrascaeta e Gabigol também estão disponíveis tá bom não sei se já entro de começo Gabigol não é muito utilizado pelo Tite mas provavelmente o Arrascaeta deve entrar se estiver disponível tá bom do lado do Bahia se não me falha a memória tá todo mundo disponível tá provavelmente vem com Everaldo Tassiano Jean-Lucas Cauli e Everton Ribeiro podemos ter lei do ex aqui Caio Alexandre Luciano Juba Gabriel Xavier Canu e Santiago Arias Marcos Felipe grande destaque da equipe tá no gol gol do Flamengo é de Matheus Cunha tá não é do Rossi é o Matheus Cunha que joga as copas problema para o Bahia já que a gente falou de tabu o Bahia ele não acho que ele perdeu os últimos 8 ou 9 jogos acho que foram 8 8 jogos consecutivos para o Flamengo acho que a última vitória do Bahia contra o Flamengo foi em 2019 acho que foi o Bahia foi aquele time que deu um sacode no time do Jorge Jesus vocês vão lembrar daquele jogo ninguém que vencia o Flamengo o Bahia deu um cacete no Flamengo depois o Santos também conseguiu fazer isso mas desde aquela época para cá o Flamengo vem batendo no Bahia e tem um agravante que o Rogério Ceni ele perdeu todos os 13 jogos que ele fez contra o Flamengo sendo treinador do São Paulo do Fortaleza e do Bahia então a situação assim Bahia vai ter que quebrar tabu atrás de tabu mas tabu está aí para cair não dura para sempre na maioria das vezes a cotação do Flamengo de 1 em 80 ela é perigosa porque o Flamengo não precisa da vitória o Flamengo precisa sim da classificação se a gente colocar em relação a elenco a cobrança a expectativa o Flamengo ele tem hoje com uma queda na Copa do Brasil um rombo muito maior no seu financeiro o Bahia está se estruturando com o Grupo City óbvio que tem que estar o resultado também mas o elenco do Bahia não é tão milionário igual o elenco do Flamengo então o Flamengo ele precisa do resultado ele precisa da classificação mas ele não precisa da vitória o gol do Bruno Henrique de cabeça ele faz com que o Flamengo seja um pouco mais vamos dizer assim ele entre um pouco mais tranquilo só que para quem não se lembra meus amigos eu faço questão de lembrar vocês o último jogo do Bahia no Maracanã contra o Flamengo o Bahia perdeu sim com o gol do Davi Luiz no final mas o Bahia jogou bola pra caceta o Bahia jogou muita bola o Bahia sabe propor jogo sabe ficar com a bola sabe encontrar espaço sabe criar perigo e o Flamengo vem tomando muito gol dentro de casa principalmente gols de bola parada de cabeça né e o Bahia pode explorar esse tipo de fundamento é claro todo bônus tem um ônus o Bahia vai para cima de um time que costuma tomar gol de cabeça é verdade porém o Flamengo é um time veloz no contra-ataque não vou dizer pra você que o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil de contra-ataque mas o Tite gosta de jogar nesse fundamento de fazer ligação direta buscando o Luiz Araújo buscando o Bruno Henrique e ele pode aproveitar sim uma linha alta do Bahia aqui é um ponto de observação assim como no jogo de São Paulo não tem necessidade do Bahia sair pra cima igual um maluco ah mas tem um tabu tem que tirar logo isso tudo bem mas não tem necessidade de você juiz apitou você vir pra cima igual um doido então os contra-ataques do Flamengo eles vão aparecer com mais afinco quando o Bahia tem um pouco mais de desespero demonstrar um pouco mais de desespero até isso acontecer pode ser um jogo um pouco mais morno o Bahia pode ter mais a posse mas sem se expor tanto por isso que eu acho que essa cotação do Flamengo ela é baixa pra mim aqui favorito pode se complicar é o que eu falo pra vocês marcar que o favorito pode se complicar não é dizer que o Flamengo vai perder ou não vai vencer o jogo é você ou assumir que a fase do mandante não é bom o favorito não é tão boa ou você entender que o adversário ele tem capacidade de complicar a vida do favorito e é verdade o Bahia é um time muito bom ele tem azar contra o Flamengo ele vem tendo azar contra o Flamengo mas ele é um time muito bom alguns jogos que o Bahia fez fora de casa ele merecia ter uma sorte melhor como por exemplo foi o último jogo entre Flamengo e Bahia no Maracanã que o Davi Luiz fez um gol no finalzinho então pra mim essa cotação do Flamengo ela é baixa pelo fato dele não precisar vencer certo? vamos dar uma olhada nos números do Brasileirão Theo mas e a Copa do Brasil tudo bem mas vamos levar em consideração que o nível de enfrentamento é igual 8 vitórias do Flamengo em casa em 12 jogos muito bom aproveitamento 67% dos jogos Flamengo sai na frente falha pouco em marcar porém perceba aqui o detalhe importante Flamengo sofre gol em quase todo jogo Flamengo sofreu um gol por jogo de média o Bahia não sai tanto na frente do placar não tem tantas vitórias não consegue emendar uma sequência boa de vitórias porém é um time que falha pouco em marcar mas assim como o Flamengo sofre em quase todo jogo então vamos voltar pra cá e olhar também com carinho pra ambas marcas eu acho que esse ambas marcas no primeiro jogo ele já deu um sinal mas nesse segundo jogo aqui ele pode acontecer uma cotação também um pouquinho mais elevada fica legal eu não trabalho ambas marcas não sou um apostador de casa de aposta não trabalho esse tipo de cenário mas não duvido ok não duvido desse ambas marcas a não ser que o Flamengo fique muito recuado enfim que se abrace na vantagem de um gol mas isso aí não é muito legal o Bahia pode acabar achando um gol e complicar tudo tá bom em relação a gols sofridos o Bahia tem uma média muito maior defesa do Bahia é mais frágil tá o Flamengo e o Bahia precisam de na média quatro finalizações no alvo pra marcar um gol são dois times teoricamente de bom aproveitamento primeiro tempo do Flamengo com mais vitórias e menos derrotas porém número de gols marcados e sofridos é parecido o segundo tempo do Flamengo segue melhor em relação a mais vitórias e menos derrotas número de gols marcados é parecido porém o Flamengo sofre menos na segunda etapa acaba sendo um pouco mais organizado o time do Flamengo o Flamengo sofreu três gols de cabeça e vários outros gols levando em consideração a bola parada então fica de olho nisso se você é um trader e pretende trabalhar aqui o cenário ao vivo tá em relação a gols 100% dos jogos do Flamengo com over 1,5 92% dos jogos do Bahia com over 1,5 também voltamos com a possibilidade de trabalhar o over 1,5 gols uma odd um pouco pior aqui dá pra pensar no mesmo cenário que o Galo? dá o jogo pode ficar xoxo o Flamengo pode fazer um jogo um pouco mais defensivo o Bahia pode ficar com medo o famoso deixa que eu deixo o Flamengo fez o primeiro gol aí muda aí o cenário é mais over o Bahia vai ter que vir pra cima o Flamengo pode pôr o Gabigol no segundo tempo tem o Bruno Henrique tem o Luiz Araújo fica um jogo mais aberto esse over 1,5 apesar do jogo ainda estar 0x0 com uma odd mais alta me agrada talvez um cenário de 50, 60 minutos já no segundo tempo claro um jogo 0x0 mas você sentindo que ele tá começando a abrir o Bahia tá começando a se expor uma cotação acima de 2 pro over 1,5 não é ruim tá? de novo pra você que vem trabalhar a correção de preço no trade não te aconselho ficar contra o Flamengo se você tiver sentindo os contra-ataques encaixando geralmente o Tite gosta de fazer principalmente com o Rossi que é o goleiro que é titular no campeonato brasileiro e na Libertadores ligação direta entre o goleiro e os atacantes ou os pontas se você perceber isso acontecendo fica de olho parece um desespero parece um time desesperado mas não é um time treinado pra isso ele gosta de fazer ligação direta e isso pode gerar e pode pegar o Bahia de calça curta pode gerar perigo tá bom? aí é difícil trabalhar contra o Flamengo nesse cenário em relação a você que é um panter é se abraçar numa ódio ou outra eu não gosto dessa cotação do Flamengo 1,80 pra mim acho muito mais justa a ódio do Galo a 2,20 tá? porque o Flamengo não precisa da vitória e tá desfalcado sem o principal artilheiro da equipe óbvio né? pra quem não lembra no campeonato brasileiro o Pedro fez 11 gols e deu 5 assistências é um jogador extremamente importante tá? porém Bruno Henrique e Luiz Araújo também são muito importantes pra equipe e podem fazer a diferença tá bom? do lado do Bahia claro Tassiano e Everaldo são os principais goleadores da equipe o Everton Ribeiro e o Jean Lucas os principais assistentes fechou? em relação a complemento vamos dar uma olhada aqui não vou inventar moda tá? na Colômbia Deportivo Pereira e Aliança mesmo horário aqui dos jogos da Copa do Brasil na Finlândia não Paraguai tem Nacional e Olímpia só que esse jogo é às 9 vou marcar como complemento tá? mas esse jogo é às 9 e aí fica difícil porque daqui a pouco já tem jogo da Copa do Brasil então eu vou fechar nisso daqui vou ficar na Copa do Brasil e vou deixar o link do Radar Esportivo mas são esses dois jogos aqui que eu vou utilizar lembrando link do meu curso tá aqui embaixo link da Betfair do Exchange com bônus exclusivo pra você tá aqui embaixo lembrando que agora a Betfair tem o Pix né? é instantâneo isso é bom demais o link do clube de membros aqui do canal se você quiser se tornar um membro pra apoiar esse conteúdo ter acesso ao PDF de apoio também tá aqui e o espaço tá aberto pra você comentar sobre os jogos que a gente vai trabalhar nesse dia as suas impressões sobre essas partidas eu tô compartilhando a minha você pode compartilhar a sua a gente vai se ajudando correções complementos e é isso tá bom? a gente se vê amanhã um grande abraço fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima e até a próxima Tchau.